Tenho o sonho de conhecer todos os países do mundo, no total são 197 países reconhecidos pela ONU e este é o meu país 93º visitado. É um orgulho para mim chegar aqui a Timor-Leste e nunca pensei ser recebido tão bem pela comunidade de luz aqui em Timor-Leste. Para mim é um orgulho enorme, enorme, enorme. Vocês nem imaginam depois de já estar a viajar há praticamente 5 meses, chegar aqui para mim é um orgulho enorme, mesmo, mesmo, do coração. Nunca me aconteceu assim nada de muito grave, entre aspas, digamos assim. Fui só roubado uma vez em Buenos Aires na Argentina, telemóvel também não foi nada. É grave, mas não deixa de ser assim também uma coisa. E parti a cabeça na Índia. O mundo é bonito, um dia vamos morrer, a vida é curta, não vamos levar nada disto. Acho que a única coisa que o vamos é as histórias, as experiências e as pessoas que conhecemos porque, ao fim e ao cabo, o mundo são as pessoas e eu viajo pelas pessoas. Tinha tantas saudades de comer comidinha portuguesa que é a melhor comida do mundo, não dá hipótese, esquece. Podemos dar a volta ao mundo montes N vezes, podemos conhecer todos os países do mundo, mas para comer, a melhor comidinha do mundo é a nossa, sem dúvida. De vez em quando lá tenho que trabalhar, costumo ir para a Holanda, ganho uns troquitos, trabalho dois, três meses, viajo, volto para a Holanda, trabalho dois, três meses, viajo. É uma vantagem gigante ser português, porque Portugal, felizmente, é um país que se dá bem com toda a gente no mundo. Toda a gente adora Portugal, não só pelo futebol, mas pela nossa química, a nossa energia, a nossa maneira de estar, o nosso calor. Toda a gente adora Portugal no mundo, é impressionante. Toda a gente adora Portugal. Pela minha experiência de viajante, felizmente, o bem ainda prevalece no mundo. E existem muitas, mas muitas mais boas pessoas no mundo do que mais. Felizmente, o bem ainda prevalece. Esta é a minha experiência como viajante. Felizmente, o bem ainda prevalece.